Levante a sua mão, mantenha levantada, soberano Deus e eterno Pai Ninguém pode fazer a tua vontade se tu não está presente O sobrenatural depende da tua presença, depende do teu poder, depende da tua glória E aqui o teu povo geme pela tua glória, queremos um batismo de glória Debaixo do poder do teu Espírito Santo, de maneira que cada vida possa ser Oh meu Deus, um depósito para receber, para guardar, para ser abençoado conforme o teu propósito Agora, neste mesmo momento, pela tua palavra, chegue a cada coração e chegue a cada vida Ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu A menos que você deixe Mas se você batalha, se você briga, se você se levanta, se você reclama A vitória é tua Eu sei que aqui há muitas mães Que talvez vem chorando, lembrando do filho que ficou lá na rua Que você não sabe onde ele está Você queria que ele viesse, ele não veio Você queria que ela viesse, ela não veio Você teme o que está acontecendo com ela Aqui há mulher que gostaria que o seu esposo estivesse aqui Mas não está Aqui há esposas que sabem que o pé do seu esposo está no abismo Aqui há esposas que já perderam o seu marido Que já não podem controlá-lo de nenhuma maneira E algumas creem que já está terminado tudo Esta tarde Deus te fala Há uma promessa ao teu favor O poder em todo o estado da Santa Catarina O poder, o poder, o poder, o poder, o poder Em cada lar, em cada família dos que aqui estão presente Em cada estado do Brasil São Paulo, Rio de Janeiro Poder do Nordeste Oraba, Caxandaiara, Baxaiaraba Em Minas, na Bahia Poder, poder, poder Em Pernambuco, poder em Alagoas Poder, poder em Sergipe Poder, poder, poder Em Fortaleza Poder no Piauí Poder no Maranhão Poder, poder, poder Poder de Deus Poder de Deus Poder de Deus Em Belém do Pará e Amazônia Poder no Acre Poder, poder, poder Poder em Torrentes Poder, poder, poder Xabarra, Xantarica, Baxaca, Baxaca, Baxaca Poder no Mato Grosso, do Norte e do Sul Ai, poder em Goiás Ai, poder, ai, poder, ai, poder Ai, Xabarra, Xabarra, Xabarra Poder no Rio Grande do Sul Poder, poder no Pernambuco Poder, poder, poder Ai, poder de Deus Xabarra, 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 Xabarraia Onde a Amazônia ين É Luiz